Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Olá gente amiga, hoje o evangelho que nós vamos proclamar para nossa meditação é o evangelho de João no capítulo 7 do versículo de 1 a 2 e também do versículo 10 do 25 ao 30. O texto de hoje nos faz refletir que Jesus ele é um grande sinal para todos nós. O texto nos diz que Jesus percorria a Galiléia, não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus chamada das tendas. Depois que seus irmãos subiram para a festa, Jesus subiu também, não publicamente, mas em segredo. Então Jesus não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Mas ele faz discretamente a Jerusalém para a festa, essa é a festa, a festa chamada das tendas. E ele acabou falando em público, há uma grande multidão. E ali aconteceu o princípio de discussão a respeito de sua identidade. Quem ele é? Quem ele é? Então Jesus não quis se poupar, falou publicamente. E isso gerou de fato uma grande e tremenda discussão para saber a sua identidade. Então gente e amiga, para conhecer o mistério em Jesus, não basta admirá-lo como um grande profeta, ou até mesmo como um líder da humanidade. O que é importante é a gente crer que ele vem do Pai e acolher também como filho de Deus. Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Jesus. E por sermos cristãos, para nós o essencial é confiar nele e conhecê-lo na intimidade, no encontro com a proposta salvadora e no mesmo tempo redentora. O essencial para nós é isso. Portanto, gente e amiga, a vida de Jesus estava entregue nas mãos do Pai. Então nós precisamos ter esta consciência, da razão, desta firmeza, para que nós tenhamos sempre em Jesus este grande sinal da bondade, do amor e da misericórdia de Deus. Por isso, fica para nós hoje esta reflexão. Para a gente reconhecer o mistério que está em Jesus, não basta admirá-lo como um grande profeta, nem tão pouco como um líder. O importante para nós é crer que ele vem do Pai. E nós precisamos acolher como o Filho de Deus, que veio para nos salvar, veio dar um sentido novo, veio recuperar o que estava perdido entre nós. Por isso, Jesus não sequer se poupou diante de falar em público, embora causasse uma tremenda repercussão em relação a quem ele é. Para nós, quem ele é é o Filho de Deus, enviado do Pai para salvar a todos nós. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.